Imagina, bate LinsJR agora. Nunca, nem passa nem meu nome aí. Pior que nem passou mesmo não. Dread TX ganhou, tá aí? Ó, eu vou sortear 10 pessoas aqui em sequência, só pra ver se o Lins ganharia uma. Ó, sorteei um monte, vamos ver se o Lins ganharia algum dos sorteios. Ó o Lins aqui! Passou! Não, passou. É, Lins, você não ganharia nenhum. Passa, é, nenhum. Dread TX, manda no sussurro pra mim, por favor. Lins, o que que nós tenta pegar na conta desse inscrito? Um 100 doll. Em que? No acesso igual, né? É, a luva Caution. Vamos tentar, então, ganhar a luva Caution na conta desse inscrito. Manda extinguarde, bem? Vamos mandar. Vamos tentar hoje ganhar na sua conta uma luva Caution, Lins? Uma última tentativa? Melhor tu não tentar, tu vai perder dinheiro à toa. Vamos, só 100zinho, 100zinho. Ó, vou depositar aqui na conta do Dread. Se a gente ganhar na dele, a gente vai ganhar na sua, pô. Ó, 100 doll, usando o cupom MAGO. Quantos por cento que dá o cupom MAGO, Lins? Vamos ver se é ligeiro. É, o que que você vê aqui? 40, 40, 40, 40. Cupom MAGO, 40% de voto, ó, Lins, ó, Lins. Aí, guys, dei mais um tempinho aí no sorteio de mil reais no PIX, hein? Você tá participando, Lins, no mil reais no PIX? Pior que não. Eu devia participar, que eu tô precisando. Ó, Lins, vou tentar ganhar a Caution aqui na conta do menino, hein? Ó, 140 doll. Tem uma luva aqui, 275 custa ela. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar duas vezes um por cento depois da alia win. Vem, Deus. Fala pra mim aqui, vai dar bom ou vai dar ruim? O quê? Aqui, ó. Hum, 30%? Cara, é pra dar bom, né? Não, é. Se fosse a minha, deixa eu ver se ia dar bom ou ia dar ruim. Nossa, na segunda tentativa veio o 94. Agora tem o chorinho, Lins. Quando a pessoa perde, eu dou um chorinho de 50 doll pra ela, tá ligado? Um chorinho. Igual quando você compra um caldo de cana e o cara te dá o chorinho. Sobra o chorinho, ele amassa a cana, mano. Isso, aí ele te coloca o chorinho, tá ligado? Ele te coloca o chorinho no copo. Aí ele faz o mesmo item de novo? A mesma coisa, a win. Só que o chorinho é a win, tá ligado? Porque é igual quando o cara coloca o chorinho no seu copo. Ah, do caldo de cana. O que que tu faz quando o cara coloca o chorinho no caldo de cana? O que que você faz, hein? É, tem que beber, né? Tudo, né? De uma vez. É. Então tu gosta do caldo da cana? Tu gosta do caldo da cana, Lins? Caldo da cana? Essa coisa é maliciosa. Caldo de cana, Caldo. Tá lá, Lins. Tá lá, Lins. Tá lá. No chorinho. No chorinho. No chorinho. Moleque, manda pra minha conta aí, mano. Tô com junto, hein? Tá lá, Luva Caution no chorinho, velho. Vou contar um segredo. A gente não falou que ia ver aqui a luva do Saulo aqui. O moleque acabou de ganhar a luva aqui, ó, caralho. É isso, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. Cupom mago. 40% de bônus. E ainda participa de um sorteio. Posso mostrar o sorteio pra você ver aí, Lins? Aí você me fala se é gode ou não. Mostra aí. Tá aqui na live. Sorteio de 6 kits. Paca mais uva. Se liga nos kits, Lins. Dá uma olhadinha nos kits. Kit azul, kit amarelo, kit roxo, kit vermelho, kit verde, kit preto. 26 mil reais pra participar desse sorteio. O kit azul é pica, tá, moleque? Né? O roxo também é de caralho. Todos os kits são caralho. Todos, todos. Mas o azul é o mais pica. O azul é o mais caro, né? 6 mil. E a cada dólar depositado no CSGONET usando o cupom MAGO, é uma chance de ganhar um desses 6 kits. São 6 vencedores diferentes. Caralho, ganhamos a luva Caution, que é uma das mais bonitas do jogo. O Lins acha a mais bonita, né, Lins? A mais top. E pra mim, pra mim, Júnior Lins lindão é a mais top. E já chegou aqui. Vamos ver quantos reais ela vale. 200 e poucos dólar dá quanto, Lins? 200 e poucos dólar, rapaz? Vezes 5, 250. 200 e quantos dólar? 1.746 reais vale essa luva. 150 dólares, que dá mais ou menos 750 reais. Viraram 1.750. Se fosse na minha conta, seria 1.000 reais de lucro. Mas como foi na conta do inscrito, foi 1.746 reais de lucro. Ele não gastou nada pra tela. Eu que depositei na conta dele. Vamos dar uma olhadinha nessa luva lá dentro do jogo, pelo amor de Deus. Eu acho essa luva uma das mais bonitas. Eu gosto de faixas. Aquelas faixas slaughter. Eu acho tudo muito pica, mano. E ele ainda tem 150 chances de ganhar o sorteio dos kits. Porque eu depositei usando o cupom. É PROFIT em cima de PROFIT. Olha aí na live, Lins. A luva, tá bonita ou não tá? Tá bonita ou não tá, Lins? Caralho, tá nova, filho. Nova, zera. Nossa. Ela veio bem desgastada, porém com float de fio de teste de 0.38. Tá muito bom, velho. Nossa. Aí é o ouro, filho. Pode agradecer, viu, maluco? Parabéns, papito. Que luvinha top. Agradeça que o Lins é zica do barco. E olha como que era o inventário dele antes, Lins. Tinha nada, nada, nada. Aí que é o melhor. É. Vender pra comprar droga, vamos ver não. Pelo amor de Deus. E lança perfume é droga, tá? Tem gente que acha que loló não é droga. É droga sim. Tudo é droga. Loló é droga. Ah, não, Zalão. Pode deixar. Não vou comprar droga, não. Só vou comprar 2 litros de lança. Aí, aí, não, porra. Não. E vender no barco. É, e nem comprar pra vender, né? Que aí, esse caraca que ele... Nem vender, né? Nem vender, pô. É isso, ó. Coupão mágo aqui no CSGO, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. 40% de bônus. Pelo amor de Deus.